O IFES é o resultado da união de todas as unidades de ensino que formavam os Cefetes com as Escolas Agrotécnicas Federais de Alegre, Colatina e Santa Tereza. E por isso, embora tenha sido criado em 2008, o Instituto tem mais de 100 anos de história. O Instituto é especializado na oferta de educação profissional e tecnológica gratuita por meio de ensino, pesquisa e extensão. No total, são 21 campi em funcionamento e temos ainda 36 polos de educação à distância. O IFES oferece cursos em diferentes níveis, da formação inicial ao mestrado e diversas modalidades de ensino. No regime integrado, o estudante cursa o ensino médio e o curso técnico ao mesmo tempo. O concomitante é ofertado a quem já esteja cursando o ensino médio. O subsequente, para quem já concluiu o ensino médio. E o PROEJA é a modalidade de educação de jovens e adultos. São mais de 100 cursos técnicos e mais de 40 cursos de graduação presenciais e à distância. O Instituto também trabalha a formação de professores, ofertando cursos de licenciatura, aperfeiçoamento, especializações e complementação pedagógica. Há também a oferta de 12 especializações e 9 mestrados. A oferta de cursos nos campos do Instituto é realizada de acordo com a vocação da localidade onde o campus está inserido. É importante para o IFES contribuir com o desenvolvimento da região em que está presente. O processo de seleção para os cursos de graduação é feito por meio do SISU e o IFES tem 50% das vagas reservadas para ações afirmativas. Para ingressar nos cursos técnicos da instituição, são realizados processos seletivos próprios, em que também há reserva de vagas para ações afirmativas. O Instituto participa ainda de iniciativas do governo federal, como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC, com o objetivo de garantir o acesso à educação profissional e aumentar o nível de escolaridade. O IFES leva a sério a função de trabalhar a educação como processo de transformação social. Além do ensino, o Instituto fortalece a formação de seus alunos por meio da pesquisa e extensão. São mantidos programas de iniciação científica e desenvolvimento tecnológico. O IFES possui um dos primeiros polos de inovação do país em parceria com a Embrapi, que se dedica à pesquisa aplicada na indústria. O diálogo com diferentes segmentos da sociedade é promovido por meio das atividades de extensão em ações sociais, culturais, esportivas e empreendedoras. O Centro de Referência em Inovação e Arte, CRIA, tem como objetivo auxiliar projetos de economia criativa. Já a incubadora do IFES estimula o empreendedorismo tecnológico, enquanto as empresas juniores prestam consultoria em sua área de conhecimento. O IFES motiva a participação de alunos e servidores em diversas feiras científicas que estimulam o estudo e divulgam o nosso trabalho. Além das atividades do SICAMP, o IFES tem uma estrutura administrativa formada pela reitoria, por câmaras e conselhos. O Conselho Superior é o órgão máximo da instituição e tem por finalidade colaborar para o aperfeiçoamento do processo educativo e zelar pela correta execução de sua política educacional. Já a reitoria é o conjunto de setores administrativos. São eles o gabinete, as assessorias, as pró-reitorias, a auditoria interna, a procuradoria jurídica, os órgãos assessores e o colégio de dirigentes. O IFES é responsável por grande parte da educação profissional e tecnológica do nosso Estado. atuando no desenvolvimento do Espírito Santo e fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. E nós, servidores, podemos ter orgulho do que agregamos a essa história. Olá, meu nome é Dênio e sou o reitor do Instituto Federal do Espírito Santo. Em primeiro lugar, gostaria de dar parabéns a vocês pela dedicação que tiveram para poder estar aqui hoje. Eu gosto muito de trabalhar aqui e tenho certeza que vocês também vão gostar. Fazer parte do IFES é fazer a diferença na história da educação em nosso país. Alcançamos o resultado de melhor escola pública do Brasil no Enem 2014. Uma conquista construída a muitas mãos, no Instituto Centenário, com um passado importante e um presente marcado pela inovação. Hoje, vocês iniciam uma carreira dentro de uma instituição de ensino. E isso é muito especial. Onde quer que atue, saiba que há espaço para você crescer de modo pessoal e profissional. Sejam muito bem-vindos!